O INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, declarou áreas como terras de comunidades remanescentes de quilombos, que juntas somam cerca de 1.700 hectares em dois estados do país. O Instituto reconheceu como terra da comunidade remanescente do quilombo de Arvinha, uma área de 388 hectares, nos municípios de Cochilha e Sertão, na região norte do estado do Rio Grande do Sul. O INCRA também reconheceu como terra da comunidade remanescente do quilombo de Capão das Gamelas, uma área de 1.315 hectares, no município de Seabra, na Bahia. As portarias que reconhecem essas áreas como terras remanescentes de quilombos foram publicadas no Diário Oficial da União, da última sexta-feira. De Brasília, João Pedro Neto.